Os belos grafites logo na entrada já evidenciam a estrela principal daqui. Afinal, essa ave imponente, pintada em destaque, dá nome a uma iniciativa muito importante. Estamos no Centro de Visitação e Educação Ambiental Marinha do Projeto Albatroz. Quem conhece o lugar, aprende sobre a importância da preservação dessa e de outras espécies. O Projeto Albatroz tem como essência minimizar as capturas não desejadas, incidentais, os albatrozes, junto às capturas de atum. Então o Brasil é um grande produtor de atum, nesses 8.500 quilômetros de costa que o Brasil tem. Especialmente a região aqui de Cabo Frio, Raul do Cabo e Búzios, nós temos o fenômeno da ressurgência, que é a subida dessas águas profundas, trazendo nutrientes, que é a base da cadeia alimentar. Então a essência do Projeto Albatroz é desenvolver tecnologias para diminuir essas capturas incidentais não desejadas. O Projeto Albatroz nasceu na cidade de Santos, em São Paulo. E desde 1990 trabalha pela proteção das espécies de albatrozes e petrés, que se alimentam em águas brasileiras. Em Cabo Frio, a iniciativa busca divulgar a cultura oceânica e desenvolver a educação ambiental marinha para crianças, jovens, educadores, pescadores e turistas de toda a região. Os albatrozes confundem o alimento com o plástico e eles ingerem e depois eles voltam para os seus ninhais, reclutijam para os seus filhotes esse resíduo de plástico e muitos desses filhotes não chegam nem a voar, morrem no próprio ninho. A partir daí a gente tem a ferramenta da educação ambiental como uma poderosa ferramenta para poder atingir esses objetivos que a população não joga lixo na rua, que o lixo vai para o bueiro, do bueiro ele vai para o rio, do rio ele vai para o mar. Aqui no centro os visitantes podem vivenciar experiências relacionadas ao ecossistema marinho e costeiro. Nesse espaço, por exemplo, tem ossada de baleia, de albatroz e é possível observar tudo assim, bem de pertinho. O pavilhão oceano começa literalmente em um mergulho, um mergulho no oceano com o som do oceano, onde o visitante vai ter essa experiência de imersão. Esse espaço é muito importante para que a gente conecte a pessoa com o oceano, que ela possa se sentir sensibilizada, que ela se emocione, que ela compreenda um pouco mais dessas interações ecológicas que a gente depende do oceano para a sobrevivência da espécie. O centro em Cabo Frio tem cerca de 18 mil metros quadrados, com áreas de recreação, pavilhões de exposições, prédios com salas para aulas e oficinas voltadas para a comunidade, além de uma trilha autoguiada. Nesse trecho, o visitante tem um contato direto com a natureza. E aqui a gente tem a trilha do manguezal, onde todos os visitantes, as escolas e os grupos que venham participar e visitar o nosso espaço, eles podem imergir dentro desse ecossistema. Então essa é uma oportunidade das crianças não só conhecerem esse ecossistema, mas também sentirem, tocarem ele. E trazer isso para as crianças é incrível, conseguir que elas entendam o quão complexo e também maravilhoso é todos os sistemas que a gente discute aqui no espaço. O centro de visitação fica aberto ao público gratuitamente, de quinta a domingo. Atualmente o projeto conta com o patrocínio da Petrobras e possui base de atuação em seis estados brasileiros. Assim, por meio da conscientização, a iniciativa vai se consolidando como uma referência em estudos e preservação marinha. Que eles possam ter a percepção que um dia eles possam ser um cientista, eles possam ser um educador ambiental e possam contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto